Música Professor é uma pessoa que ensina uma ciência, arte ou outro conhecimento. É uma das profissões mais antigas e importantes. Fui professora em 1932. Comecei em Umbará. Fui nomeada para lá. Fizemos concurso, fui classificada. Minha avó materna era professora. Ao ensinar, o professor aprende e com essa aprendizagem ensina melhor. E aprende também que precisa estar preparado para ensinar. Eu fui professora alfabetizadora. Queriam muito bem, levavam presentes. A gente era muito amada. Eu era muito querida. E em Antunina, a gente fazia festas e se usava pela rádio, na rádio local, oferecer música no dia do aniversário. Então, eu fiz aniversário lá e ofereceram fascinação. O professor ensina a seguir teorias das mais diversas, testadas ou não, aprovadas ou não. Todas elas trazidas de lugares com as mais diferentes realidades. Compreende e respeita essas diferenças. O respeito que a professora dizia era lei. Eu gostava de ser professora. Adorava. Eles chamavam pelo nome. Porque a gente era mocinha. E os alunos novos, eles não diziam dona. Era IVA, AIR e Santa. Éramos nós três. Eu era professora de primeiro ano, AIR de segundo e a Santa de terceiro. O professor valoriza o que o aluno tem a dizer. Assim, a aprendizagem acontece naturalmente. O tema era uma carta. Era uma carta pedindo favor. Aí veio um cabo que estudava à noite. Aí ele disse, eu não quero fazer isso. A senhora me deixa. Eu quero escrever uma carta para minha namorada. Pedindo a mão dela. Aí eu disse, mas o tema é esse. O Peio está aqui no horário para fazer uma carta pedindo dinheiro emprestado. Não quero dinheiro emprestado. Eu quero escrever a carta para minha namorada pedindo em casamento. Ele escreveu, eu corrigi. O professor demonstra afetividade e respeito por seu aluno. Mostrando que existe entre eles algo que os torna iguais. A condição humana de inacabados e em constante transformação. Um aluno muito dispersivo. Não havia jeito de prestar atenção. Aí eu perguntava, por que você não presta atenção? As explicações são metade do ensino, da aprendizagem. Prestando atenção, você vai estudar pouco. Ah, eu não posso prestar atenção. Olhando esse sol bonito, aquele monte lá. Eu pensando que posso subir e descer, subir e descer de bicicleta e preso aqui. Deus me livre, não quero saber disso. O uso da pedagogia do amor, a demonstração de afeto, carinho e respeito do professor podem fazer o aluno sentir-se importante e capaz de transpor barreiras. É a carreira mais linda que há no mundo. Porque passando de mãe, vem a professora. É a que modela. É a que mostra a vida. O verdadeiro professor é aquele que ajuda o aluno a encontrar a resposta, sem, em nenhum momento, mostrar onde essa resposta está. Parabéns, professor! Parabéns, professor! Parabéns, professor! Parabéns, professor! Parabéns, professor! Parabéns, professor!